Casamento comunitário em Lagoa da Prata Oferecimento Minas Controle de Pragas Conte com a gente Ótica Márcia Especializada Voltada para a saúde e estética dos seus olhos Quatro casais se uniram em matrimônio no último sábado Em um casamento comunitário celebrado na igreja de São Francisco No bairro Paradiso Os noivos são funcionários e residentes da Fazenda Grotadas De propriedade do casal Tomás e Elzira Rezende Que patrocinaram a festa realizada na propriedade Noite de festa aqui na Fazenda Grotadas Hoje celebrando a união De quatro casais e eu vou conversar agora com as pessoas que deram início As principais responsáveis por toda essa história A Lenir e a Elzira Tudo bem? Tudo bem Conta para nós como é que começou esse trabalho Então Júnior Esse trabalho vem assim Da história da nossa vida Eu casei com Tomás há 39 anos E minha sogra era uma pessoa muito religiosa E ela abraçou meu casamento assim com muita alegria Minha mãe, meus pais também Eu venho de uma família católica Então casar para nós é um sacramento assim preciosíssimo A gente começou com a catequese Lenir é a nossa catequista aqui da Fazenda Onde foi feito a primeira eucaristia Batizado de quem precisava de batizar E aí chegamos ao casamento Lenir agora fala um pouco Quando é que começou a história, Lenir? Conta para nós Então Como a Elzira disse A mamãe sempre A herança mais preciosa que nós recebemos Da nossa família É essa prática religiosa E a Elzira Ela não é filha de sangue da mamãe Mas ela cumpre na risca Essa missão Sabe? Então assim É ela que me chamou a atenção Para isso Falou assim Lenir Eu tive um sondano aqui E eles não tem Nenhum deles que é casado Aí quando fomos conversar e tal Da possibilidade de casar Aí falaram Não, mas nem batizado tem gente que não é Aí que demos o início A catequese Quando a gente começou Os encontros Começou a pandemia E aí tivemos que suspender Os encontros E foi assim Muito Era muito forte A vontade deles Sabe? De participarem De receberem os sacramentos Aí a gente não podia ir na igreja Não tinha igreja aberta A gente ia para o cruzeiro Eles mesmos sugeriam Sabe? Que aqui tem dois cruzeiros Então assim Não é fechado É no lugar aberto Aí um deles Tinha o cuidado De ir lá Limpar Organizar lá no cruzeiro Para a gente rezar Sabe? E continuamos Aquele vínculo Mas sem oportunidade De estar Preparando realmente Para o casamento Quando começou A retornar A igreja As igrejas Começaram a abrir Os padres Voltaram a celebrar Aqui Aí A gente Acelerou o processo Exatamente 2021 Aí vem o padre Joel Com a Com a grande sabedoria Acolhida dele Uma acelerada Assim Sem atropelar Ele liberou Assim que a gente Fizesse rapidamente Então Em um mês O ano passado 2021 Foi exatamente em novembro Na nossa capela aqui Foram feitos Todos os batizados Todas as primeiras Eucaristias Que precisavam de fazer E todos os batizados Todos feitos E o que o padre Joel Ainda deu Deu assim De presente Para eles Ele chegou na cidade E aí ia ter uma crisma Ele falou Leny Reservei dez vagas De crisma Para os seus catequizando E aí foram Todos crismados Com a vida do bispo Com a catequese Que a Leny Deu Então essa abertura Do padre Joel E ele veio Atendeu um por um Na confissão Passou a tarde aqui Atendendo eles Em confissão E aí o casamento Vocês vivem na sociedade A gente vive E sabe A dificuldade De arranjar documento De pagar os protocolos De fazer tudo isso E aí elas sonharam E a gente pegou Esse sonho delas E junto com elas Nós sonhamos junto Né Leli É Aí Tinha que casar No civil Né É É norma da igreja Que tem que casar No civil Para depois É Casar no religioso E o casamento civil É caro Né Aí Tomás e Elzira Dispuseram de pagar O casamento civil Como era casamento Comunitário O padre fez Mais em conta Né Para elas Para elas E assim Todo mundo Né Envolveu E ajudou E elas empolgaram Então a gente Está assim Eu estou super emocionada É um presente De Deus Muito lindo Os casais Eles trabalham Aqui Na Grotades E eles também Residem aqui Residem Eles moram Aqui na fazenda Trabalham Aqui na fazenda São meus companheiros Aqui Já há quanto tempo? O mais antigo Acho que tem Quase cinco anos Os outros Um tem dois anos O outro Um ano e pouco E o outro Chegou agora Tem uma semana Que está aqui Dona Elzira Estava contando Para a gente Ali O senhor Ofereceu Ajuda financeira Para realizar O casamento No civil E ofereceu Também A festa Hoje De comemoração E o preço Que o senhor Cobrou Foi o pessoal Ter um compromisso Religioso De participar Da missa A única exigência Que a partir de agora Eles tem que ir à missa Pelo menos aos domingos Mas é Na verdade São pessoas Que convivem Com a gente Aqui há muitos anos Embora um Chegou aqui Trabalhando para mim Semana passada Mas tem dez anos Que está aí Trabalhando para os meus Irmãos Para os meus tios E a gente acaba sendo Meio que família Amigo Então A gente A vida foi generosa Comigo E eu ter oportunidade De patrocinar isso Para eles Não é nada de favor Não é nada de Para humilhar ninguém É realmente Em respeito A história deles E Ter essa possibilidade Para mim É uma honra E uma alegria Não preciso mais O pagamento Que eu quero deles É que eles vão à missa Todo domingo A gente estava conversando Aqui antes Inclusive E o senhor estava falando Que o senhor se sente Recompensado já De ver a alegria De ver a interação Do pessoal aqui Isso E depois se você quiser Passar ali na frente Da capela Tem uma plaquinha ali Do dia que inaugurou A capela E lá tem uma frase Que Vamos dizer assim Pauta minha vida O bem que fiz Tê-lo feito Foi a recompensa Se você for fazer o bem Pensando em ter retorno Em ter agradecimento Para disso Não vai ter Isso é entre Como diz a Madre Tereza De Calcutá Isso é entre a gente E Deus Eu sempre tive o sonho De casar Mas aí a gente Foi adiando adiando E agora teve a bondade A gente resolveu Não deixar passar Em branco Estou muito feliz E satisfeita Eu estou muito feliz E satisfeita Através da Dona Elzira Do seu Tomás Vem incentivando a gente São muito religiosos Muito bondosos conosco Então a emoção Não tem como nem descrever Estou muito feliz Muito agradecido A eles Aqui a Dona Elzira Mais do Tomás E a Dona Leny E vem pelejando Há muito tempo Para realizar Esse sonho De casar nós Todo mundo E graças a Deus Agora aconteceu O momento Da nossa felicidade É um momento Muito importante Na nossa vida E se não fosse O Tomás A gente não teria Estudo Não seria igual Estou muito feliz Também Por ter realizado Nosso sonho E agradecer A todos Pela festa É muito emocionante A gente se sente Gritificado E realizado Porque é um momento Muito especial Na nossa vida Mesma coisa Não sei o que falar Também Mesma coisa Muito emocionante E Mais um sonho Mais um sonho Mais um sonho Não sei o que Esses Mais um sonho Não sei o que Mais um sonho Não sei Legenda Adriana Zanotto